Eu entendo que a prioridade evangelizadora da igreja, ela não é definida nem pelo território, não é uma definição geográfica, nem mesmo pela cultura, mas sim pelo acesso ao evangelho, especialmente usando aquele critério bíblico onde Cristo ainda não foi anunciado. Eles devem ser a prioridade missionária da igreja de Cristo, isso pode ser perto como pode ser longe. E essa igreja, portanto, possui esse desafio, ser missional, uma bênção onde ela está, onde se encontra, e ser ao mesmo tempo missionária, enviadora, com impacto com o evangelho, onde o Senhor Jesus permanece ainda desconhecido. Durante anos nós temos lutado com essa questão de uma igreja brasileira tão forte, enviando tão poucos missionários. O surgimento do Povos e Línguas foi por causa disso, na ânsia de ver a igreja brasileira respondendo a esse chamado. O que nós estamos acreditando é que Povos e Línguas irá, e já está acontecendo, promover um diálogo, uma conversa, cujo fruto vai ser um crescimento substancial do nosso trabalho missionário, do número de missionários trabalhando, não só no contexto urbano, mas também de povos não alcançados, em outras nações. Nasce um novo paradigma saudável e fortalecedor. São as alianças, fazer parcerias, quebrar muros e construir pontes. O Povos e Línguas, ele juntou o músico, ele juntou o missionário, ele juntou o pastor, ele juntou as comunidades, juntou a juventude, para que nessa coesão nós possamos fazer muito mais pelo reino, nós possamos fazer muito mais pelo movimento missionário. A porta artística abriu para algo maior, que é a gente viver para além de nós mesmos. Esse movimento, esse mover do Povos e Línguas, encontra hoje na minha vida o ápice. Nós precisamos fazer uma grande aliança, para este país tornar-se um grande celeiro missionário. Os campos estão brancos, não há mais tempo a perder. Dê as mãos por cima dos músicos, colpere, juntos nós podemos dar um impacto global. Você ir em um lugar como a Índia, o pessoal todo mundo diferente, o cheiro, as comidas, o jeito de falar, o jeito de agir, de se relacionar. E ele se importar e se relacionar com cada um, isso me impactou muito. Povos e Línguas cria essa união. Partimos do princípio básico, simples da Bíblia, que diz que nós somos um corpo, e se nós começarmos a juntarmos essas partezinhas, eu acredito que a gente pode ir muito longe. Nós temos uma tarefa, a igreja tem uma tarefa, o povo de Deus tem uma tarefa. E essa tarefa é levar o Evangelho de Jesus Cristo, não só para toda a nação, mas para penetrar toda a nação. Então, enquanto você está antes do Senhor, com essa questão da Grande Comissão, pense em pessoas e línguas. A Grande Comissão